Chariote pode não surpreender ninguém com sua inventividade, mas está em casa na família de filmes de ficção científica sombreamente engraçados que são agradáveis de assistir tarde da noite. Cheio de performances bizarras e uma boa dose de risadas, vale a pena dar uma olhada para quem procura um deleite pouco ortodoxo. Testemunhe o fim de um erro, é o slogan do thriller de reencarnação de ficção científica do escritor, diretor Adam Segal, Chariote. O erro em questão ocorre na vida de Harrison Hard, Thomas Mann, quando ele se depara com Maria Rosa Salazar, uma mulher que ele aparentemente conheceu em uma vida anterior, que de alguma forma invadiu sua existência atual. Eles se encontram em um prédio muito estranho que abriga pessoas muito estranhas. Como ele não está ciente de ter vivido antes, a única pista de Hard de que algo está errado é um trecho recorrente de um sonho que ele teve quase 5 mil vezes. Desesperado por um diagnóstico, ele visita o doutor Karn, John Malkovich, uma figura misteriosa que prescreve um tratamento baseado em hipnose, para curar o loop infinito baseado no subconsciente de Hard. Depois de começar um século no passado com um fazendeiro solitário morrendo de uma doença terrível, acompanhado por uma figura assustadora vestida como um médico do século 17. Chariot avança para a vida do jovem Harrison Hard, Thomas Mann, atualmente em busca de terapia de sonologia especialista doutor Karn, Malkovich, por causa de um sonho recorrente de seu passado que atormenta seu sono. Nós o seguimos em sua jornada, enquanto ele aluga um apartamento espartano e semi-mobiliado em um prédio pitoresco. Chariot abre em uma cabana rústica em 1840, onde um velho vaqueiro tosse sangue em suas mãos, o sinal universal do cinema de que ele vai morrer. De sua varanda, ele monitora luzes estranhas que lembram uma estação meteorológica moderna. Mas antes que ele possa explorar ainda mais a paisagem, um médico da peste com uma máscara assustadora aparece de repente. O título do filme aparece, e o cowboy desaparece, para nunca mais voltar. O que é uma pena, porque sua cena curta, em grande parte sem diálogos, não apresenta apenas a melhor localização e cinematografia do filme, mas também sua narrativa editada com mais eficiência. Emocionantemente, o final do quarto de hotel de 2001 de Kubrick parece uma inspiração. Muitos dos pontos da trama de Chariot poderiam ser facilmente esclarecidos se algum dos personagens tivesse um smartphone. Mas Seagal comete um erro não forçado ao decidir no final do filme que Harrison realmente tem um. Mas evidentemente não o está usando. Evidentemente, manter a contagem do número de vezes que ele teve o mesmo sonho, o fez esquecer como usar um dispositivo de comunicação onipresente para qualquer outra coisa além de receber chamadas. Felizmente, o clímax de Chariot permite que Malkovich faça exatamente isso. Ele explica todo o enredo para nós. Uma cena que você pode ver no trailer, a propósito, e a ameaça em sua voz é deliciosamente perversa. Você pode fechar os olhos se quiser, diz ele para sua presa condenada. Eu tentei fazer isso da maneira mais fácil. É uma pena que o roteiro dele tenha feito as coisas da maneira mais difícil, ao fazer com que todas as ideias maravilhosas que cercam a história principal de seu protagonista pareçam mundanas, Seagal mina seu próprio universo. Como podemos nos interessar se o filme que estamos assistindo não se impressiona consigo mesmo como nós? O que você pode fazer? Aels!